Vídeo de hoje no Rods Online nós vamos entender o porquê da birrinha que existia lá no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90 entre o Guns N' Roses e o Poison Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, está chegando agora, por favor, já se inscreva pra você que está retornando a casa Muito obrigado por mais uma visita Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto Antes de nós começarmos a falar sobre a treta entre o Guns N' Roses e o Poison Deixar claro que eu sou fã de ambas as bandas Pra mim não existe essa guerrinha, essa competição entre bandas que muita gente insiste em ficar perpetuando Pra mim isso não existe Mas o fato é que essa birrinha aconteceu E a gente vai entender um pouco dessa história aí Do que aconteceu por detrás disso aí Lembrando que tudo o que eu falar aqui hoje está baseado Na biografia do Slash Em documentários que eu assisti do Guns N' Roses E também, principalmente, documentários que eu assisti do Poison Bom, galera, então vamos retornar lá pra 1985 Naquela época o Motley Crue já era uma banda Uma banda bem conhecida Já tinha gravado seus álbuns de estreia E o Shout at the Devil Já tinha alçado o estrelato E naquela época o Poison era a banda ali da Sunset Strip E aí a gente tem que lembrar que o Guns N' Roses É... Ainda estava ali no processo embrionário E o Poison Antes deles lançarem o seu álbum de estreia Que foi esse aqui O Look What The Cat Dragon Por uma gravadora grande No caso, a Capitol Records O Poison lançou esse álbum aí De forma independente Porém, antes deles lançarem esse álbum De forma independente O que que aconteceu? O Poison tinha um guitarrista Chamado Matt Smith Que foi o cara que veio Com o restante da banda Da Pensilvânia Poison original da Pensilvânia E... A esposa do Matt Smith Estava grávida E aí o Matt Smith resolveu Abandonar ali o sonho De virar um rockstar E voltou pra Pensilvânia Porém, antes disso Ele era amigo De ninguém menos Que Slash E aí o Matt Smith Segundo conta O próprio Slash O Matt Smith Foi quem deu a dica pra ele Cara Vai lá Porque eu estou saindo da banda Eu acho que seria legal pra você Fazer um teste com o Poison E a banda tem tudo Pra... Pra fazer sucesso Então Vai lá fazer esse teste E o Slash Que não é bobo nem nada Naquela época ali Eles Tocavam em várias bandas Ele tinha vários projetos ali Com o Steven Adler Já tinha tocado na Hollywood Rose Com o Axl Rose Então ele acabou Indo fazer O teste pro Poison Segundo o Slash Relata Ele foi lá Fez o teste E quando ele estava saindo Ele cruzou Com o Cici Deville Que a gente sabe Quem é fã do Poison Principalmente sabe Que foi quem acabou Ficando com a vaga E aí Anos depois O Slash Ele foi Contraditório Ele deu uma entrevista Falando que Ele não queria Tocar no Poison Que não tinha nada a ver Com ele Por conta Do visual Mas se a gente for Lembrar também O Guns N' Roses Lá no início da carreira Lá no Em meados de Dos anos 80 O Guns N' Roses Também tinha O visual glam Então Essa declaração aí Do Slash Totalmente Controversa Talvez até Me pareça um pouco De dor de cotovelo Por não ter sido escolhido Para tocar no Poison Naquela época O fato é O Slash Obviamente Depois Acabou Fazendo parte Da formação clássica Do Guns N' Roses Muita gente fala Que é a formação Original Mas A formação Do Uptite for Destruction Ela não foi a formação Original Teve outra formação Antes Mas o Slash Estava lá Na formação clássica Que foi a que gravou O álbum Enfim Ele não entrou no Poison E aí O Slash Conta que o Bob Dauer Baixista do Poison Ligou para ele No dia seguinte E falou que eles Gostaram muito dele Tecnicamente Que os caras Acharam que ele era Muito bom Mas que o Cici Deveu Ele se encaixava melhor Com o que a banda Estava querendo Tanto em termos técnicos Como em visual Que o Cici Deveu Se encaixava melhor E aí o Slash Não foi escolhido E aí nós temos A segunda versão Dessa história Aliás Nós temos Na verdade Três versões Vou contar a segunda versão Aqui agora Que é a versão Da Vic Hamilton Quem é a Vic Hamilton? A Vic Hamilton Ela era Uma manager De todas essas bandas Que perambulavam Lá pela Sunset Strip Em Los Angeles A Vic Hamilton Agenciava Várias dessas bandas Trabalhou Inclusive Com Poison Guns N' Roses Monthly Crew Os três expoentes De Hollywood Ela trabalhou Com essas três bandas Segundo a Vic Hamilton O Slash Falou para o Brad Michaels Vocalista do Poison Que ele não estava Muito afim De usar toda aquela Maquiagem Toda aquela roupa Espalhafatosa Que era muito comum Nas bandas de hard Dos anos 80 E aí Brad Michaels Já torceu o nariz Para isso aí E acabou Descartando O Slash De tocar no Poison E aí Segundo a Vic Hamilton Fala também O teste Do Slash E do Cici Deville Não foram No mesmo dia Como afirma O Slash Na biografia dele Eles fizeram Em dias diferentes Porém A história É basicamente A mesma O Slash Foi lá Fez o teste Os caras gostaram Mas por conta Disso aí Que o Slash Falou para o Brad Michaels Ele acabou Descartado Pela questão De ele não querer Usar O visual Que a banda Estava Usando na época E nós temos A terceira versão Que é a versão Do batera Rick Rocket Baterista do Poison O Rick Rocket Ele fala Que eles já Conheciam O Slash Principalmente Porque o Matt Smith Era amigo Do Slash Então eles já Conheciam Já tinham visto O Slash Tocando várias vezes Os caras gostavam Do Slash Gostavam dele Tecnicamente E aí Quando o Matt Smith Sugeriu O Slash Que o Slash Chegou lá Os caras Já conheciam E essa questão E essa questão Do visual Para eles Pesou Isso aí Quem fala É o Rick Rocket Não que o Slash Tenha falado Mas eles acharam Que o visual Do CC DeVille Encaixava mais Com a banda E o Rick Rocket Ele fala Também Que os testes Não foram No mesmo dia E aí Ele mantém A versão do Slash De que o Bob Dow Ligou para ele No dia seguinte Ao teste Do Slash Falando Que o Slash Infelizmente Que eles gostaram Muito do Slash Que o Slash Toca muito Mas que não iria Eles não iriam Ficar com o Slash Por conta do CC DeVille Que tinha encaixado Mais com a banda Então Creio eu Que essa picuinha Toda Provavelmente O Slash Contou essa história Toda aí Para o Axl Rose E aí Criou-se Essa picuinha Entre as duas bandas Lá no finalzinho Dos anos 80 Início dos anos 90 Então se a gente Relembrar Nós temos a história Que o Sebastian Bach Conta no livro dele Também De que estavam Numa mesma mesa O David Lee Roth E o Axl Rose E que o Bret Michaels Chegou E os caras Não deixaram O Bret Michaels Sentar Para ficar bebendo Ali junto com eles Os caras Não meu irmão Sai daqui Sai daqui Isso aí está relatado No livro do Sebastian Bach E aí o Sebastian Bach Fala também Que Porra cara Que se arrepende Muito de ter feito Isso aí com O Bret Michaels Que hoje Eles são amigos Que é um cara Muito legal E que Infelizmente Tinha essa birrinha Com o Poison Naquela época Provavelmente Se originou Desse evento Com o Slash Aliás Isso não tinha Nem motivo Porque o Slash Era amigo Do Matt Smith Mas enfim Criou-se essa coisa E tem também A história Do Rock in Rio 2 Em 1991 Uma das exigências Do Guns N' Roses Para tocar No Rock in Rio Era que o Poison Não fizesse parte Do evento É isso a gente Lembrar naquela época O Poison Ainda estava Fazendo sucesso Poison que estava Com a turnê Do Flash and Blood E aí o Poison Estava muito cotado Para vir ao Rock in Rio Naquela época Acabou descartado Por conta Dessa exigência Do Guns N' Roses Que na época Era a banda Mais aguardada Do momento Quem é da Da época Vai lembrar disso E o Poison Só acabou Vindo ao Brasil Para tocar No Hollywood Rock Em 1994 E aí já não veio Nem mais com Cece Deville E nem com Rich Cotson Veio com Blue Saracena Mas isso aí É uma outra história Aliás quem não assistiu Tem o vídeo aí Do festival Hollywood Rock Vou deixar no card Para vocês Bom e antes Da gente finalizar Esse vídeo aí Vamos lembrar Que o Poison Ele foi muito Marginalizado Por conta Da capa Do seu álbum De estreia Do Look What a Cat Ragin Essa capa aí Que eles aparecem Travestidos Mas vamos lembrar Também Que quase Todas as bandas De hard Lá de meados Dos anos 80 Se vestiam Dessa forma Inclusive Como eu já mostrei O próprio Guns N' Roses Mas Sabe-se Por que lá Motivo O Poison acabou Sendo marginalizado Então galera Vamos Deixar essa Essa guerrinha Essa competição De De bandas De lado E Curtam todas as bandas Sem essa Essa guerrinha Porque Hoje em dia Os caras são amigos Entendeu E os fãs Insistem Em ficar Com essa Picuinha No final das contas São só histórias Bom galera O vídeo de hoje É esse aí Espero que vocês Tenham curtido Deixa aí no comentário Se você curte As bandas O que você acha Dessas histórias Qual a versão Que é válida A versão do Slash Da Vic Hamilton Do Rick Rocket Fala aí pra mim O que você acha Galera Um abraço a todos Até o próximo Valeu Fui Música